Você gosta de ser jurada lá no The Voice Kids? Que dá uma dor no coração. Gente, dá ganho pra fazer aquilo. Você acha? Dá recebido dinheiro pra fazer aquilo. E bem paga. Eita! Rede Globo! Graças a Deus. Amém. Mas tem hora que dá um dó, né? Dá. Mas não tem jeito, né? Você sabe que o The Voice é um negócio que é muito gostoso de fazer porque, na verdade, a gente aprende muito com as crianças. Sim. E eu acho que é isso que é mais bonito. A forma como eles recebem o não, pra gente que é adulto, falando um pouquinho, só sério, é tão bom porque a gente aprende que a gente também tem que lidar melhor com os não que a gente recebe da vida. É verdade. Eles saem de lá com um sorrisão no rosto, felizes da vida porque eles estão ali realizando aquele sonho. Não importa se eles vão voltar pra casa ou não. Então, eles me inspiram muito. E eu sou muito feliz fazendo aquele programa, gente. Claro, deve ser aquele sorriso que a criança continua, mas tá aqui, ó. Tem problema, não. Eu sei que foi, não, mas não tem problema. Aí. E eu querendo romantizar o sofrimento da criança, né, minha gente? E a Gabi? Já deu, hein? Imagina se você fosse assim. Pra casa. Pra casa. Já foi, já? Choradeira? Imagina. Eu também aperto meu coração. Não sei se você já foi pra disputa assim, tem que ser escolhida quem canta melhor. Você já fez esse tipo de coisa assim? Porque eu... Eu fiz. Já fiz. E aí é meio pesado, achava. E foi uma vez, que foi a primeira vez da minha vida que eu cantei, foi um concurso na igreja pra ganhar uma caixa de chocolate. Olha! E você ganhou? Eu não fui freira, então vou ver se eu ganhei essa caixa de chocolate. E eu ganhei! E eu falei, nunca mais eu quero entrar nessa... É difícil? É uma tensão. É muito difícil. Você viraria a sua cadeira pra esse rapaz? Não olha agora, não. Tá bom. Se ele merecer, aí você faz aquela olhada assim, tá, Gabi? Aí virou, é porque ele ganhou. Tá bom, vou ficar tranquilo. Vamos testar, é um teste. Pode ser, Vini? Mostra aí um talento teu aí na música. Tô com saudade de abraçar a minha ex. Tô com saudade de abraçar a minha ex. Eu não esperava por essa letra. Não virou! Mas não chora, não! Não foi dessa vez, tá, Viricínio? Já pode olhar? Qual o conselho que você dá? Viricínio? Você sabe fazer bolo? Bolo de foto! Que nota é essa? É bolo. Que acorde é esse? Quer cantar uma, meu irmão? A ex dele é a minha atual... Não precisa, tá? Não precisa falar. Que clima chato, brother. Não precisa falar, claro. Tá, tá, tá. Calma. Calma, calma. Tudo bem? Tchau. Não precisa falar. Tá, tá. É, eu tenho que liga lápis,